A Polícia Civil de Aragarças realizou hoje uma operação para cumprir mandados judiciais. Três pessoas foram presas, duas em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão na unidade prisional da cidade. A ação resultou no recolhimento de 13 celulares e 59 embalagens com maconha e cocaína. A operação Aliança foi desencadeada com o objetivo de combater o tráfico e a associação criminosa. Recentemente, uma ordem de dentro da cadeia levou uma facção criminosa a resgatar um detento que estava sendo escoltado para atendimento odontológico.